Fui punido pelos erros da vida Que eu cometi Só Deus sabe o tanto que eu sofri A vida é louca, eu fui no embale Nessa aí que eu me perdi Chorava mãe, foi aí que eu percebi E levantei a cabeça e erguei a bandeira Prego a mágica da paz Peguei o Zé Bob, entreguei pros amigos Violência nunca mais Eu tô cansado de treta, de guerra e chacina Morro a peito da favela A vida do crime é necessidade Se liga irmão, essa vida não pede Ô mãe, eu juro que agora eu vou lutar Eu prometo pra senhora Nunca mais tu vai chorar Ver o bilho no olhar Teu sorriso é meu prazer A tempestade já passou, eu amadureci E aprendi a viver Viver, 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 iê Viver, 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 iê Viver, 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 iê A tempestade já passou, eu amadureci E aprendi a viver Fui punido pelos erros da vida Que eu cometi Só Deus Sabe o tanto que eu sofri A vida é louca, eu fui no embale Nessa aí que eu me perdi Chorava mãe Foi aí que eu percebi Que levantei a cabeça e erguei a bandeira Prego a mágica da paz Peguei o Zé Bob, entreguei pros amigos Violência nunca mais Eu tô cansado de treta, de guerra e chacina Morro a peito da favela A vida do crime é necessidade Se liga irmão, essa vida não presta Oh mãe Agora eu vou lutar pra vencer Hoje eu tô na atividade Com vontade de viver Sou guerreiro da favela Lá eu sou o porta-voz Agora eu sou fai, é o bolado Se liga neguinho, então fala que é nós Oh mãe Se não fosse Deus, quem seríamos nós? Pra aliviar a nossa dor E libertar a nossa voz Me deu força pra lutar Coragem para vencer A tempestade já passou Eu amadureci Já tem de viver Viver, 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 viver Viver, 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 viver Viver, 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 viver A tempestade já passou Eu amadureci Vem de viver, 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 viver Viver, 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 viver A tempestade já passou Eu amadureci E aprende a viver, 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 viver Oh mãe Se não fosse Deus, quem seríamos nós? Pra aliviar a nossa dor E libertar a nossa voz Nos deu força pra lutar Coragem para vencer Coragem pra vencer A tempestade já passou Eu amadureci E aprende a viver, 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 viver A tempestade já passou, eu madureci Aprendi a viver, 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 viver A tempestade já passou, eu madureci Aprendi a viver, 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 viver Aprendi a viver, 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 viver